Música Fala galera, beleza? Já to meio Sniper na área, trazendo mais vídeos comentados pra vocês E já trazendo mais um episódio da série Como ser odiado com a classe Sniper, parceiros Já estamos jogando aqui hoje no mapa Wavebreaker, parceiro Quebra-ondas Vamos dar uma olhada aqui ao redor Já achei o primeiro Sniper aqui, já achei o primeiro cara que vai cair, irmão Calma aí, ó, quentão Levanta um pouquinho a mira, deixa eu só Esperar o cara parar Que vai cair, irmão, tu vai cair, parceirinha Calma aí, tu vai parar aí agora, né, mano Lugazinho bom que tu achou, né, cara, pra ficar? Agora só falta você me mostrar a sua cabeça Hum, mostra a cabeça, que isso Calma aí, ó Ó Ó, o JB é na porra do tiro fácil desse, irmão Mentira, não tava fácil não, galera O fora é que eu não sei o parametro, parceiro O parametro, irmão Parametro 683 metros aí Agora eu já sei, parceiro Aquela ilhazinha ali se apareceu outro cara Tipo aquele lá, ó Já tô ligado que é aqui que eu tenho que botar, né, irmãozinho Uuuu Tá, dá, ó, irmão Calma aí Agora a gente vai pegar Olha só, porra Esse modo de jogo que eu tô jogando, galera É o Carry Assault Provavelmente vocês devem ter visto poucos vídeos no YouTube Desse modo de jogo aqui Porque ele não é muito jogado, cara 578 metros daquele barquinho lá, ó O Bote caiu Como diz o Eric aí, ó O Satantos aí, ó Bote Ele chama o barco lá O barcão de bote Vai entender uma porra dessa, né Esse bote aí Enfim É... Esse modo de jogo não é muito jogado Não sei porquê Eu acho um modo de jogo bem bacana Que é um Rush misturado com Conquest Sei lá, velho E... Eu curto ele bastante O bagulho aqui agora é pra tu esperar Ó Ó o bote lá, ó Calma 470 metros É isso mesmo? Eu acho que eu mirei outra coisa, hein Sei não, hein Calma aí Calma Aqui a cabeça do cara aqui, ó Ó a cabecinha Calma Beleza Nossa senhora Tava certo ali o parâmetro Se o cara continuasse andando no barco Eu ia acertar esse headshot Vamos ver ali agora se tem alguma coisa ali Pra gente Pegar Calma Pô, será que esses mísseis matam se me acertar, velho? Eu acho que não, hein Vamos andar lá pro outro lado do navio, parceiro Vamos andando lá Que os caras daqui a pouco já vão começar a entrar no navio O bagulho vai começar a ficar tensa, irmãozinho Vamos andando aqui que a gente pega uma visão melhor Calma Beleza Agora tá maneiro, irmão Mas aí agora eu perdi o parâmetro de lá É um pouquinho mais agora Mas não tem problema não, mano Não tem problema não, mano Porque aqui eu vou ter mais visão, ó Quer ver só? Pô, não tô vendo ninguém, velho 635 metros Que isso que eu tô marcando 635 metros? É o que é isso aí? Ó o helicóptero Ó o helicóptero Ô porra, saiu, parceiro? Ah, espertalhão, né, irmãozinho? Gostei de ver, gostei, gostei de ver, mano Que, que, que de brador, velho Que Ronaldinho Gaúcho, mano Pera aí Vamos por aqui agora pro cantinho, ó Quando o navio abrir, parceiro Você vai começar a chover maluco aqui, ó Vamos ver só, vou matar pra caralho Matar pra caralho Vamos ver que arma que eu tô de secundária Porra, 12 que eu não curto é eu me fudir, velho Ah, 12 que eu não curto, parceiro Eu detesto arma, não curto Vamos vim pra esse lado aqui agora Ver o que a gente consegue arrumar desse lado Ó, o carinha ali no topo ali da montanha, mano Tá igual aquele macaco lá do Rei Leão Ah, e aí? Ah, lá, lá, ali Ah, lá, lá Toma esse redzão Papapapá Não foi red, JV Pelo amor de Deus Igual o macaco Só falta ele levantar o leãozinho ali, ó Levantar o Simba ali, mano O macaco lá do Rei Leão, lá, ó Cadê? Igualzinho mesmo, mano Ah, lá, lá no topo da vela Igualzinho o macaco lá Como não daquele macaco? Alguém lembra, velho? Não vale olhar no Google, não, mano Tem que lembrar mesmo Ninguém lembra aí, eu duvido Calma 450 metros Peraí Mano, cadê esse cara? O cara tá atrás lá, velho? Vamos dar um tiro aqui só pra ver Só de brinco Se tá atrás o cara Porra, mano Dá uma rodadinha aqui Porra, velho Essa partida vai acabar rápido pelo brinco Se acabar, eu vou jogar outro, irmão Jogar outra, porra Quero jogar duas partidas, parceiro Não quero jogar só uma, não, mano Olha lá, mano Biconzinho, 64 metros, parceiro Ó Vamos fazer o seguinte Vamos destruir o beacon do cara Pra ver aqui o parâmetro Não, melhor não Manda logo nele Senão ele vai se ligar Espera ele parar Tu vai acertar, parceiro Confia que tu acerta, irmão De primeira onda Ah, não Se mexeu Eu não queria dizer isso Calma Espera ele parar, parceiro Primeira onda, mano Primeira onda Ô, velho Para aí, parceiro Para aí, irmão Pelo amor de Deus, velho Ó, tio, seu trabalhador Ó, estão atirando nele, velho Destruíram o beacon do cara Vão roubar meu kill também Cadê? Tá lá ainda Tá lá ainda, ó Olhei no mapa aqui, ó Fica uma dica pra vocês aí, galera Sempre fica abrindo o mapa, parceiro Fica abrindo o mapa Toda hora que tu vê, às vezes, um cara aí Num lugar que tu nem esperava Olha lá, ó Que nem aquele cara caindo lá em cima lá, ó Eu vi pelo mapa, parceiro Olha aí Vamos ver aqui de distância 450 metros 450 metros Para aí, irmãozinho Para que eu sei que você vai parar Eu sei que tu vai parar Um dos dois vai parar, parceiro Tô ligado já nessa aí Caralho, cara de Airbus, parceiro Boosto aéreo, irmão Ó Ah, viado Roubou meu kill, porra Calma Vamos ver aquele cara lá de novo Se ele já botou a cara Botou, ó Botou aqui no cantinho aqui, ó Vai sair? Ué Aí, gol Aí, gol Calma Vamos ver aqui Para aí, irmãozinho Porra, tem três caras Ó, 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 ó Ó o relhão de novo Que isso? Como? Highlander? Tomou dois tiros de jeep e não morreu? Caralho, velho Pelo amor de Deus, mano Não acredito nisso, velho Ó, 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 ó Ah, na moral, mano Tá down, irmão Ah, não Highlander Master, irmão Mestre Highlander Porra, como que eu tô errando esse tiro, velho? O cara tava a 400 e pouquinho metro, mano Tive que botar uma pra baixo, porra Mirei certinho ali na parada toda ali E não acertei o cara, velho Ó 535 metros É isso mesmo? Vamos ver aqui só pra ter certeza Ô, porra Que que houve? Ah, bateu no ferro ali Porra do tiro de tabu, animal Ó Vai bater na escada, ó Ah, tá me sentindo Aí, irmão Qual navio que tá aberto agora? Apareceu aquele barulhinho É porque o navio tá aberto, irmão Será que é o nosso? Eu acho que é Ih, nosso navio está comprometido, irmão Ó Ó o alarme suando Agora começa o O bagulho, mano Agora o bagulho começa a ficar louco demais, irmão Vocês vão ver só porquê, ó Vocês vão ver só Vamos dar uma olhada de brinques Calma Olha só Os caras vão tudo começar a paraquedar aqui Vocês vão ver só Que nem louco, mano Eu fico bem aqui assim, ó Só pegando kill, parceiro A gente fica aqui, ó Cadê? Ih, tem cara vindo pra cá também a pé? Cadê, mano? Acho que ela vai começar a cair, não, velho? É do outro lado JTB, seu animal Caralho, velho É do outro lado, porra Por isso não tá caindo ninguém, mano Cadê? Não, mano Acho que é aqui Ih, agora Nossa senhora Chegamos a um impasse Ó Nadando aí Que cara abusado da porra, velho Levanta, mano Levanta, mano Tomou um Tomou dois Ah, ah, ah Qual é, velho? Dois tiros, o cara não morre Oh, 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 oh O louco Redzão, velho Embaixo d'água, mano Nossa senhora, mano Redzão, velho Redzão, velho Que você não podia cair É de lá mesmo que os caras vêm Olha lá, mano Calma Errou, JB Você é muito retardado, velho Bota a cara Bota a cara de novo Não, 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 não Sai, 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 sai Cadê, 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 cadê? 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 Eu nasci no meu bico aqui agora, galera Que agora eu vou estar seguro, hein, parceiro Olha aí, ó Segurança é outra coisa, né, irmão? Segurança sempre, parceiro Segurança em primeiro lugar Oh, não, 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 velho Não, 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 não Viado, me viu E aí, desgraçado Foi você que me matou, não foi? Soldado abatido, é, mano Vamos ver, cadê o seu soldado abatido aí Passa aí, parceiro Pô, tu não consegue pular um bagulhinho desse aqui Tu pula de alturas extremamente altas E não pumba Nossa senhora Não precisa querer pular mesmo, não, velho Calma Ih, rapaz Os caras começaram a explodir tudo aqui, mano Fudeu, JB Fudeu Agora a gente vai fazer o seguinte, ó A gente vai ver os caras lá de longe Mas a gente também vai ficar ligado Nos maluco de perto Ó, 400 metrinhos Pá, mirou na cabeça, tá down Beleza Agora a gente vem aqui assim, ó Ó Ai, errei, velho O Zerone tava certo? Tava, né Ó, 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 ó Agora que o bagulho começa a ficar louco, irmãozinho Calma Aqui não tá muito bom, não, velho Não tá muito bom aqui Vamos Tinha que ser aqui nesse aqui da frente, ó Porra, não consegui Tá bom também, vai Melhor do que ali onde eu tava Ó, ó, ó Agora sim Jogando O cara caindo e jogando slam, irmãozinho Caralho, velho Vamos ver Vamos ver Caralho, esse vídeo aqui ficou um mid-long close range, parceiro Caralho, velho Ó, os caras aqui embaixo aqui Calma aí, calma aí, mano Vamos resolver esse problema agora aqui Qual foi, parceiro? Você tem algum problema aí comigo, irmão? Se tiver, tu fala logo que a gente resolve isso aí, mano Resolve na mão Calma aí, vamos... Ah, tá acabando a partida, velho Porra Caramba Mas deu pra matar bastante Vamos ver aqui, ó 8 barra 1, velho Pô, aquele cara me pegou Mano, não matei tanto assim não Mas tá bom, velho Ai Vai acabar Vai acabar Vai acabar por quê, velho? Acabou Sua equipe venceu A gente explodiu o navio dos outros caras lá Pá Enquanto, sei lá, o carinha rando de paraquedas ali, ó Eu fiquei só vigiando aqui o navio, parceiro Meu objetivo aqui nessa partida Era vigiar o navio, irmãozinho Vigiar o navio Até o fim Vamos pro próximo round Beleza Começamos aqui Outra partidinha aqui de Ataque o navio Querer e assalt Não, agora é conquist JBC, é um animal Então a gente vai fazer o seguinte aqui, parceiro Esse mapa aqui é o Lost Island Hoje eu tô jogando só Como que é o nome desse... Naval strike, parceiro Ataque naval, irmão Vamos subir aqui agora Já vamos deixar um beacon aqui já posicionado Lá pra cima lá, ó, irmão Que aí a próxima vez que eu morrer Eu já nasço lá Entendeu? Eu já vou lá nascer, mano Tá ligado que carioca não fala nascer, né? Fala nascer Só que de tantos outros me zoar com essa porra Agora eu falo nascer, velho Vai entender essa porra, né, mano Agora a gente vai vir aqui Calma Porra, esse mapa aqui a visibilidade é muito baixa, irmão Aí não Aí não, porra Porra, cara Fala sério, irmão Deixa eu ver aqui a distância aqui, ó 670 metros, mano Porra 670 metros é um tiro tranquilo Só que, porra Só tem que ter uma visibilidade melhor aí, irmãozinho Ó, tipo assim, ó Ó Tipo assim, ó Toma de primeira aí, ó Primeiro tiro na partida, parceiro 7... 7 balas e 39 agora no paint Aqui pra recarregar Me embolei todo aqui Falando merda Não tô entendendo mais nada do que eu tô falando Um tiro só Isso que eu queria dizer, parceiro Um tiro, um kill, irmão Vai ser assim agora a partida toda Todo tiro que eu der Vai ser um kill, pra... Puta Atirei sem querer no bagulho aqui, mano Todo tiro que eu der Vai ser um kill Vou dar um tiro sem querer Vambora, parceiro Na moral Ó, 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 ó Ó esse tiro Nossa senhora, velho Você escapou de uma bala Mítica, tá ligado Aquela bala do estilo Não corra, você só vai morrer cansado, mano Ia ser a personificação da frase, parceiro Cadê esse maluco aqui, ó Deitadinho aí, né Ninguém tá te vendo, né, parceiro Exceto aquele sniper lá no navio, irmão Tem um sniper lá no navio Que tá acompanhando todos os seus passos, parceiro Você pode estar... Pode correr, mas não pode se esconder, irmão Que a gente vê tudo, parceiro E se correr, só vai morrer cansado, irmão Brincadeira, brincadeira Vamos pegar os malucos aqui, ó Cadê? Que fica sempre aqui nessa flag Visibilidade nesse mapa aqui é meio ruim, cara Porra Visibilidade ruimzinha, cara Olha, ó Pra quem fala que sniper não ajuda o time O cara tava lá, ó Tomando a flag ali, ó De quietinho, todo mundo saindo Olha lá, matei o cara A flag é nossa, parceiro Agora tudo bem que já tá cheio de maluco do nosso time lá Mas talvez se o cara te continuasse Ele virasse a flag Não ia dar tempo do pessoal nascer ali, né, velho Então Porra, sniper pica, parceiro Fala-me a sniper não, irmão Qual é a, mano? Deixa eu ver Bom, galera Vamos às dicas então aí Que o... Como sou odiado ao vivo Também tem dica, né, parceiro Até agora eu acho que eu não passei nenhuma dica Legal, né Relevante Pra começar, parceiro Abrindo o mapa Vocês podem perceber que eu sempre fico abrindo o mapa, galera Isso aqui não é palhaçada Não é besteira Por quê? Você abrindo o mapa Você às vezes vê um cara que você Não sabe que tu tem visão dele Mas tu tem, vamos dizer assim Por exemplo, ó Eu tô vendo esse cara agora ali Embaixo ali da alfa ali Mais ou menos um pouco abaixo ali Aquilo ali provavelmente Eu não vou ter visão Ó, se eu olhar lá pra alfa Tem muita montanha na minha frente Isso aí também é costume Você conhecer o mapa, né E esse cara agora aí, ó Que tá ali naquela ilha ali Do lado da Charlie Ele provavelmente eu vou ter visão Olha ele lá, ó É aquele lá, ó Falei? Eu tenho visão dele Então você pegando o jeito do mapa Tu vê o cara explotado Tu já sabe se você vai ter visão dele ou não Entendeu? Isso aí é costume Não tem como você Fazer de outro jeito É só se acostumando mesmo Ó, eu tenho visão Mas infelizmente bateu na árvore O meu tiro Pode ir, parceiro Eu não quero ir não Muito obrigado, tá? Muito obrigado Então fiquem ligados nisso aí, galera Fica... Olha bastante o mapa Olha lá Aqueles dois caras ali, ó Eu não tenho visão Mas o da esquerda eu tenho Aqueles dois da esquerda lá Não, agora não Porque eles já estão muito pro canto Mas eu teria visão dele Se ele estivesse um pouco mais pra cá Enfim Abrir sempre o mapa Mesmo quando estiver jogando The long range É muito bom, parceiro E eu aconselho pra vocês Aquele lá eu não errei Errei de bobeira Porque ele se mexeu Outra dica, galera Que eu já tinha falado nos outros vídeos Já tinha falado tudo Saber os seus parâmetros Tipo assim Ah, esse cara tá aqui Eu já sei onde eu tenho que colocar pra matar Vamos supor Que é mais ou menos aqui Beleza Mas como você faz pra saber? Por exemplo Tá vendo que tem um cara ali? Faz o seguinte Dá um tiro na pedra aqui mesmo, ó Porra, caiu aqui? Se ele parar Tu já vai estar preparado Pra acertar ele, ó Vamos esperar ele parar Vocês vão ver, ó Parou Mas se mexeu de novo Enfim Eu já sei onde eu tenho que botar a mira Esse é o ponto aqui Que eu tô querendo passar pra vocês, né? Já sei onde eu tenho que botar a mira, parceiro Se o cara parar Eu já tô ligado Agora lá atrás Eu já sei que eu tenho que levantar um pouquinho mais Vem dentro do avião? Um pouquinho menos Calma Os caras não estão parando nada aqui, hein, irmão? Os caras estão que estão, irmão Ó, 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 ó Aquilo ali o quê? Ah Ih, você tá morto, parceiro Nossa Bateu no Bateu no próprio Tá um onche O tiro, velho Aí é difícil de acertar assim Porque bate no próprio No próprio lançador, né? Ó, o maluco lá atrás, lá, velho Nossa, olha Esse aí, ó 855 metros Já sei onde é já, hein, parceiro Já tô ligado já nesse parâmetro Que é aqui, ó Olha aí, tá vendo? Saber a distância é GG, mano 856 metros Saber Onde colocar a mira De acordo com a distância, galera É muito importante Nem que você pegue Num servidor vazio Pra treinar Você pega, tipo assim, ó Mira ali Ah, 663 Beleza Então a gente vai pegar E vai botar aqui, ó Entendeu? Nem que tu pegue Pra treinar isso Num servidor vazio, velho É importante Porque às vezes tu vê um cara Pelo PLD Tu acha o cara, pá, ó Que nem aquele lá Ó, outro lá em cima, aliás Quanto que tá? 839, ó Já sei também onde é Se ele ficar parado Ele vai tomar, ó Tá down Tá vendo? Certeiro na cabeça Entendeu? Então isso é muito importante, cara Ó, vamos ver aquele ali, ó Sniper 672 Tem alguma coisa errada com isso aí? 670 eu sei onde é também Eu sei Se ele parar ali Eu sei onde é Calma Não parou Ó, tem esse maluco aqui Vamos ver esse aqui A distância é 560 560 é bem simples Nem precisa de muito cálculo Botar um pouquinho O zero pra 500 Um pouquinho de nada Acima da cabeça dele Tipo Aqui Nossa senhora, velho Bateu na árvore, mano Esse aqui, calma Esse aqui tá um pouco mais à frente Então Opa Tá down Nossa, se mexeu, velho Filha da mãe, mano Calma Deixa eu ver 500 e pouquinho Enfim Saber a distância é muito importante, galera Ah, onde botar a mira Pra distância tal Por exemplo, entendeu? Isso é muito importante Treinem isso aí também, velho Fica mais uma dica aí do JB Pra vocês, parceiro Ó, ó o maluquinho ele tentando ir pra Pra eco ali, ó Ó lá Tem dois, ó Calma 400 metros mais ou menos Ô, caralho Que isso, cara Pegou meu amigo na faca, irmão Que porra é essa? Para aí Os caras que chegam na flag Você costuma A primeira coisa a fazer Quando chega numa flag É tentar limpar a flag O meu time vai matar os caras Com certeza É tentar matar um cara aqui Matar outro cara ali Limpar a flag E parar num lugar Pra ficar protegido Tomando a flag É a ação dos caras, né? É a primeira ação das pessoas Então você pode aproveitar disso Fica de olho neles Quando ele para pra tomar a flag Tu vai e pega ele, entendeu? Ó o maluquinho aqui Tá down Beleza Esse aqui do lado também vai tá down Se não se mexer, né, mano? Fica aí, tá down Tá down Show de bola, parceiro Saber as instâncias Saber os parâmetros, parceiro Foi como eu disse aí Muito importante Vamos ver quanto que eu tô aqui já Ou ainda 7 barra 0 Ó, 7 barra 0 Primeiro do time Pra vocês verem A partida acabou de começar praticamente Porra nenhuma Já tá acabando já Mentira, também não tá acabando Tá na metade, né? Mas Se parar, toma Ai, caralho Ah, mano Eu odeio quando isso acontece Cai, velho Puta que pariu Vamos ver se a visão daqui é boa Se não for Vou dar suicide Tá com pouca munição mesmo? Deixa eu ver Uma bosta Da suicide Porque Já tava ficando sem munição Ó, já nasci no meu bico aqui Aquele bico eu botei no início da partida E Cai Aqui no topo aqui do bagulho Vamos ver Pula, rapá Se eu tivesse com um bipod aqui também Seria de boa, parceiro Ó Ó a visão Visão bacana Gostei daqui Seria legal também Se tivesse com um bipod aqui Mas Como eu já tô Já tô aqui de boa Com o meu straight pull bolt 750 metros, velho E agora? 750 metros eu não lembro muito bem não Não, lembro sim Lembro sim Um pouquinho acima da primeira linha Aquilo lá é o quê? Calma Pô, visão bacana daqui, hein, cara Gostei, mano Ó Show de bola, parceiro Só que eu vou ficar parado, né? Infelizmente eu não tenho como me movimentar muito aqui, não Vou ficar deitadão aqui mesmo Vou ficar straight pro bolt mesmo Que pelo menos eu posso dar vários tiros Rápidos Calma Olha lá Mais ou menos aqui Errei, velho Aí 784 metros Ó, galera Agora a Charlie Ela tá um pouco mais longe 733 metros Então o que eu vou fazer aqui, ó Eu vou dar um tiro No avião Ver onde minha bala caiu Pra já ficar ligado Entendeu? Então se aparecer um cara lá Eu já sei onde colocar Mesmo que eu já tenha uma noção básica De quanto que é 733 E tal Calma aí Bota a cara, irmão Nossa, cara Você botou a cara no único lugar Que você não podia botar, parceiro E esse aqui também, hein Nossa, não dá pra acertar a cabeça Daquele ali Tá down agora Não deu pra acertar a cabeça Mas peguei Nossa, aquele cara botou a cara No único lugar que ele não podia colocar E 24 tickets Aí acabaram a partida, galera E eu já vou fazendo a finalização Espero que vocês tenham curtido esse vídeo aí Calma Se vocês gostaram Deixa seu like, seu favorito Como eu sempre digo O que vocês quiserem fazer Pra dar aquela força Pra dar aquela força Muito mesmo E eu já sou muito grato Só de você já estar assistindo Esse vídeo Se você andasse um pouquinho Mais pra trás, barco Você ia me ajudar muito, parceiro Você ia atrapalhar seu amigo aí Um pouquinho, né Ele ia tomar uma def Mas você ia ajudar muito o JB, parceiro Que eu ia ficar muito feliz Enfim Calma Não, filha da mãe Aproveitar que tá acabando A gente larga o dedo mesmo, né, parceiro Tem como acabar a munição mesmo? Se acabar, acabou Acertei nas costas do cara Agora aquele lá A gente atira aqui assim, ó Tira aqui assim agora Ó, ó Ai, meu Deus Ele por uma hora Debrador Tomou Nossa, não foi Red JB, seu animal Mano Perdi a última oportunidade aí De bobeira Porque eu pensei que ele ia se mexer E deu o tiro aleatório mesmo Mas enfim, galera Isso aí Espero que tenham curtido Gostaria do seu like Seu favorito O que vocês quiserem fazer Pra dar aquela força aí Como eu sempre digo Já vai estar ajudando Muito mesmo E eu ficaria Muito feliz aí De ver também O comentário de vocês aí Sobre o que vocês acharam Sobre esse vídeo Enfim O que você quiser fazer Pode ter certeza Que eu vou ficar muito feliz Beleza? Não esqueça também De conferir na descrição Desse vídeo aí Estúdio PC O site e o canal deles O site deles lá Tem os PCs deles Preços dos PCs PCs muito bons Baratos lá E os caras tem um atendimento Muito foda E no canal deles Eles trazem review de jogo até Tipo O jogo tal Ou rodando com placa de vídeo tal Então também vale a pena Se inscrever no canal deles Pra vocês poderem Ficar por dentro aí De como que a placa de vídeo tal Tá rodando o jogo tal Enfim Tudo nessa área aí Mostra os PCs da loja deles lá Sendo montados Muito bacana Confere aí na descrição Beleza, galera? Então é isso Muito obrigado Ah, tô esquecendo esse vídeo Aquele abraço Fui